E agora, Maiara, a gente vai falar ao vivo com o superintendente da Caixa Econômica aqui no Piauí, Jonathan Valença, ele que vai trazer mais detalhes, inclusive, sobre novas medidas adotadas pela Caixa para esse atendimento às pessoas que precisam receber o auxílio emergencial. Superintendente, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Bom Dia News, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço, bom dia para todos. Bom, vamos começar já falando dessa questão. Então, ontem nós, inclusive, abordamos aqui esse horário mais extenso de atendimento e diversas outras medidas que a Caixa está adotando, porque a mídia, de um modo geral, não só no Piauí, mas a nível nacional, tem mostrado filas quilométricas, várias dificuldades que esses beneficiários têm para receber esse auxílio emergencial. Então, gostaria que o senhor começasse falando dessas medidas para melhorar esse atendimento. Muito bem. Nós estamos fazendo o maior pagamento que temos notícia na história do Brasil e surpreendendo em todos os aspectos, tanto da Caixa do Governo Federal, a quantidade de pessoas que está recebendo e que está precisando. E para que esse pagamento seja feito de maneira mais rápida, as agências estão abrindo no Piauí todas, de 8 da manhã até as 14 horas. Então, vocês já falaram a principal medida. Estamos contratando, contratamos já mais recepcionistas, vigilantes nas áreas externas das agências para ajudar as pessoas na organização das filas. Estamos mudando, desde o dia 22 de abril, estamos implantando várias mudanças internas na Caixa, que também dão mais agilidade ao atendimento. Então, por exemplo, ontem, aqui no Piauí, nós atendemos 36% mais pessoas num tempo médio 30% menor do que a gente atendeu no dia anterior. Isso tem sido recorrente. Hoje já comecei o dia nas agências e nós já estamos com atendimento bem mais rápido do que ontem. Estou estimando que a gente vai atender em 50% do tempo de ontem. Então, são medidas que vão sendo implantadas para que a pessoa tenha mais conforto e comodidade no recebimento desse auxílio. Superintendente, a gente viu aí que muitas pessoas já receberam essa primeira parcela referente ao auxílio emergencial. Já tem um calendário, um cronograma para o pagamento dessa segunda parcela? E quem ainda não recebeu nem mesmo a primeira parcela? Como é que fica? Vai receber no mesmo prazo da segunda parcela, esse retroativo? Ou é um calendário à parte? Muito importante esclarecer isso. Nós começamos ontem a pagar o saque em espécie de quem é a primeira parcela nascida em novembro e dezembro. Então, a primeira parcela de novembro e dezembro começou ontem. Ainda não há data para a segunda parcela. O Ministério da Cidadania e o Governo Federal estão definindo. Na hora que eles definirem, a Caixa inicia o pagamento, está pronta para fazer isso de maneira ágil. Mas é importante que vocês saberem que elas poderão receber, e mesmo que dêem entrada agora, por exemplo, todas as parcelas, até o dia 3 de julho. Então, tem tempo, tem horário de atendimento extendido nas agências, não precisa se amontoar e chegar muito cedo. A agência abre às 8 e encerra às 14, atende todo mundo que chega até às 14. Pessoal, é importante dizer isso. Não há necessidade das pessoas fazerem o que estão fazendo hoje. Pelo menos para a gente, chega aqui vários relatos que pessoas têm que sair de casa de madrugada. Tem, inclusive, pessoas vendendo vaga na fila da Caixa para que essas pessoas que precisam desse auxílio possam garantir o recebimento. Isso não é preciso, superintendente? Não é necessário, pessoal. Não aceitem esse tipo de serviço, porque nós atendemos... Você chegar na agência, 14 pontos, a gente vai atender você. Não se preocupe. Chegou entre as 8 e as 14, será atendido. Não tem limite de senhas. Nós não estamos, inclusive, entregando mais aquelas senhas que a gente estava tentando fazer, um atendimento com horário programado. Então, a gente entregava uma senha para a pessoa e a pessoa voltava naquele horário de ser atendido. Soubemos pela própria imprensa que foram registrados casos de venda de senha, algumas denúncias pela própria imprensa, não tomamos conhecimento formal de nenhuma, mas, por precaução, nós paramos de emitir essas senhas e aí estamos atendendo na ordem de chegada todos os que chegarem entre as 8 da manhã e as 14 horas. Outra coisa importante, em qualquer agência, pessoal, não precisa ser só naquela agência que você recebe o seu Bolsa Família, não precisa ser só naquela agência que você está acostumado, mas, às vezes, é mais longe de sua casa. Pode ir na mais próxima, na mais confortável para você. Entendente, a gente também recebe muitos relatos de pessoas que, ainda no começo da liberação do auxílio, tentaram fazer o cadastro para receber e, até agora, ainda está com essa análise do seu processo. Tem acontecido? O que pode estar acontecendo para que essas pessoas não tenham ainda seus cadastros aprovados e ainda estejam em análise por parte da Caixa? Não é a Caixa quem faz a análise. A análise é feita pela data prévia, o Ministério da Cidadania. A Caixa recebe a análise já pronta para fazer o pagamento. Então, nós somos os responsáveis por efetivamente pagar quem o Ministério da Cidadania, através da data prévia, analisou e entendeu que tinha o direito. Então, só como a gente vê muitas dessas situações, pedir tranquilidade às pessoas. Apareceu lá no aplicativo em análise e o aplicativo da Caixa e o da data prévia, a página, desculpa, da data prévia, também dessa informação. É só realmente aguardar, porque pode acontecer, em alguns casos, a data prévia precisar de um pouco mais de tempo para um caso ou outro. Cada pessoa tem uma situação diferente de enquadramento, tem composições familiares diferentes e essa análise é sempre feita, considerando toda a família. Então, mais lembrando, sempre quem faz essa análise é a data prévia, consultor no site da Caixa, está em análise, nós não temos muito o que fazer pela pessoa na agência, a não ser dizer exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Precisa aguardar mais um pouco, a data prévia enviar essa análise. Superintendente, logo que foi anunciado esse auxílio emergencial do governo federal, acredito que a principal ferramenta, também divulgada, foi o aplicativo. Mas aí o que também a gente bate muito em cima, muito nessa tecla, é que nem todo mundo tem esse domínio em aplicativos, no celular, tablet, enfim, em qualquer aparelho. Mas nem todo mundo domina a tecnologia. E aí, como é que as pessoas têm feito? Quem não tem uma conta na Caixa, quem não tem uma conta em outro banco, como é que essa pessoa faz? Tem que ir no site, tem que fazer o cadastro lá? Por exemplo, quem tem uma conta no Banco do Brasil, como é que faz para transferir esse recurso para lá? Explica para a gente, por favor. Pois é, João. As pessoas que quando se cadastram lá no auxílio emergencial, lembrando que a gente tem três situações, pessoas que são do Bolsa Família, são normalmente as pessoas de menor renda, que estão ali na linha, que estão ali próximos da linha de extrema pobreza, que são as pessoas auxiliadas pelo governo federal já há um tempo. Essas pessoas recebem automaticamente pelo Bolsa Família, então não precisa nem ter celular. As pessoas que recebem pelo cadastro único, também são pessoas de baixa renda, na sua maioria, que também é automático, não precisa fazer cadastro nenhum. E quem se cadastra, na verdade, são aqueles informais, que o perfil majoritário, ou seja, a maioria das pessoas, são pessoas pequenas comerciantes, informais, que esses, sim, têm mais acesso à tecnologia. Aqueles que não têm, se não conseguir acessar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, ou Caixa Tem, que é o aplicativo da poupança digital da Caixa, ele pode procurar uma agência, munido de DRG, e cópia de seu documento, do documento que ele está levando, como identificação original, e a gente faz uma autorização para que ele movimente seu recurso, seja na loteria, seja no autoatendimento, naquelas máquinas lá, que a gente tem nas agências da Caixa. Lembrando que, quem não tinha conta em nenhum banco, a Caixa abriu uma poupança digital, totalmente gratuita, que é movimentável pelo aplicativo Caixa Tem, também com movimentação gratuita, sem consumir os dados de celular da pessoa. Eu não sei se o senhor já deu essa informação no comecinho, por conta da falha do áudio, mas se tiver dado, eu vou pedir para o senhor repetir, o senhor tem dados de quantos piauienses se enquadram nesse benefício? Nós não temos, nesse momento, dados regionalizados. Superintendente, a gente chegou aqui a anunciar também que o Congresso estava analisando a ampliação para outras pessoas que também poderiam vir até direito ao benefício. A Caixa já foi informada de algum tipo de ampliação do número de pessoas que possam vir a ser beneficiadas com esses recursos aqui no Brasil? Não, nós estamos prontos para, se for aprovada a proposta que está em tramitação, nós iniciarmos o pagamento tão logo seja disponibilizado para a Caixa. Mas qualquer mudança que for feita, seja acrescentando pessoas, seja alterando dados do programa, como, por exemplo, disponibilizando a segunda parcela, que nós ainda não temos data, nós iremos operar sem nenhum problema. Nós estamos preparados para isso. Ok, superintendente, quero mais uma vez agradecer a participação do senhor aqui no Bom Dia News. A gente sabe que a agenda do senhor está super corrida, super apertada. Então, muito obrigado por disponibilizar esse tempo para os nossos telespectadores, que a gente sabe que, por mais que a mídia nacional, ela venha falando e tentando explicar, sempre tem uma dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigada e um ótimo dia. Eu que agradeço, é muito bom estar esclarecendo para as pessoas. Ok. Bom dia para o senhor. Bom, Mayara, é importante, né, um assunto que eu tenho certeza que ainda vai dar muito o que falar, afinal de contas, são três parcelas, pelo menos inicialmente, que o governo federal disponibilizou para essas pessoas que não têm renda, não têm como realmente se sustentar nesse momento onde quem tinha, inclusive, está ficando sem emprego. Exatamente. E como o superintendente explicou, se a pessoa ainda não recebeu o valor da primeira parcela, não precisa se preocupar que vai, esse benefício está sendo em análise e não vai prejudicar o recebimento, mesmo se o pagamento da segunda parcela já tivesse sido anunciado, já tivesse sido iniciado. Então, é importante ter calma, a gente sabe do nervosismo, da amplia, da necessidade, de fato. É, exatamente, das pessoas em receber esse benefício, mas vamos ter um pouquinho de paciência, um pouco de cautela que esses recursos vão estar na conta para poder garantir pelo menos a sobrevivência nesse período.